Não, verde? Tá. Olá, quero fazer um convite pra você. Hoje é sábado. Amanhã, domingo, nós teremos culto. Não só culto, mas teremos escola dominical também. O templo estará fechado, mas haverá transmissão pela internet da escola dominical, da aula que será ministrada pelo reverendo Reginaldo Von Zubem. E às 10h45, como fazemos todos os domingos, nós transmitiremos o nosso culto pela internet. Prepare-se. Prepare-se para participar desse momento, para adorar a Deus e para buscar o fortalecimento de Deus para a sua vida nesse momento de crise. Que Deus o abençoe e o guarde. É a minha oração nesse momento. Que Deus o abençoe e o abençoe e o abençoe.